Boa noite, Chico, algumas semanas atrás nós comentamos aqui sobre a Chevrolet que você até comentou que podia ser que ela fosse embora do Brasil assim como a Ford fez, estava seguindo os mesmos passos aí o CEO até negou tudo, disse que ela tinha planos para o Brasil e tem expectativa de crescer ano que vem, blá 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 mas a verdade é que se eles realmente quisessem sair eles não falariam agora, eles só falariam no último instante Paralelo a isso, a Chevrolet está para entrar na Fórmula 1 em 2026 e 2027 que vai utilizar veículos híbridos como já utiliza só que a partir de 2026 vai ser 50% motor elétrico e 50% combustão e essa parte do combustão será com combustíveis não poluentes então com o que a Fiat fez também, o grupo Stellantis aqui né que agora vai passar a investir com motores híbridos né mais a etanol e elétricos como você projeta esse futuro e como os governos aí que estarão no Brasil podem ajudar com esse crescimento que agora o governo já tirou na isenção de importação para os veículos elétricos então até o Dolphin vai aumentar cerca de 15 mil reais já em janeiro né então já vai deixar um pouco de ser competitivo mas com no futuro um possível mercado aqui com com produtos híbridos com etanol e elétricos será que o governo aí não poderia dar uma injeção aí de dinheiro aí para o Brasil passar a ser exportador desses veículos ao invés de importador como é agora com os elétricos será que o Brasil tinha potencial para isso mesmo com as multadoras não sendo brasileiras porque o Brasil em questão de veículos ele só exporta ônibus né ônibus e aviões que eu saiba né será que o Brasil teria potencial para isso? o que é que você acha? um abraço um beijo da Cílio, vamos lá eu assisti uma live no canal A Roda que é um dos melhores canais automotivos do Brasil que é um podcast e é maravilhoso tá assistam A Roda é um podcast de na realidade é não é só um podcast tá é um canal automotivo e um dos entrevistados foi o Sérgio Abib e o Sérgio Abib ele é o presidente da Jaque do Brasil Jaque Motors Brasil essa live é extremamente esclarecedora para todos nós que gostamos de moto e de carro não importa se você não gosta de carro que está me assistindo eu recomendo você assistir essa live no canal A Roda e o entrevistado é o Sérgio Abib ele é presidente da Jaque Motors do Brasil e gente é incrível como vocês vão entender os bastidores do que está acontecendo no setor automotivo e do que aconteceu ele faz uma história do processo lá da Jaque Motors lá atrás e ele também explica as barreiras dos veículos elétricos aqui no Brasil as dificuldades hoje a Jaque Motors ela só vende veículos elétricos então ele explica o porquê das montadoras chinesas não terem interesse em nenhuma outra montadora de ter interesse de fabricar baterias aqui no Brasil não faz sentido não é viável é economicamente viável você ter uma fábrica de bateria elétrica quem quer isso é o governo brasileiro o governo brasileiro quer que essas montadoras fabriquem baterias no Brasil para eles não vale a pena não vale a pena sai muito mais barato por incrível que pareça transportar essas baterias mesmo que o transporte seja muito específico porque quando você transporta ele explica na live tá quando você transporta no container tem que ser um container específico quando você transporta por avião tem que ser também no container específico para evitar incêndios porque é uma carga explosiva né a bateria de lítio então não vale a pena para essas montadoras ter uma fábrica aqui é mais barato transportar porque o tempo é curto e o custo para transportar é muito mais barato do que você ter uma estrutura fabril de baterias e no ponto um dos pontos de vista do Sérgio Abib é exatamente esse o Brasil o governo brasileiro ele quer fazer algumas barganhas impondo que as montadoras de veículos elétricos coloquem aqui fábrica de bateria eles não querem eles não querem botar dinheiro aqui em relação a isso e aí vem a questão de montadora vir para cá para vender elétrico mas o problema é que existe hoje um grande paradoxo do veículo elétrico que pode ser que vá por água abaixo tá o veículo elétrico plug-in aquele que você liga na tomada tá não estou falando veículo elétrico acabou acabou o veículo elétrico não veículo elétrico será uma realidade mas não 100% elétrico plug-in esse que você vê que bota na tomada então pode ser que o veículo elétrico o veículo no futuro ele seja um veículo elétrico com motor elétrico mas baseado no combustível sintético ou biocombustível como etanol e que tenha motores elétricos pode ser que a transição de fato seja de veículos híbridos que é o que tá caminhando tá caminhando tá caminhando pra veículo híbrido só que ainda assim fica caro tá então depois de assistir essa live com o Sérgio e vendo muito conteúdo eu não vejo uma movimentação é tão tão agressiva assim das montadoras para a eletrificação e para veículos híbridos tão rápida assim sabe o mercado brasileiro tá muito desaquecido a indústria brasileira está muito em baixa brasileiro não tem crédito não adianta a gente pensar que no ano que vem vai cair a taxa selic não vai cair da forma de todo mundo poder comprar estamos ainda na faixa dos 12% 12.25 então ainda está alta gente tá muito alta em 2020 a taxa era 2 uma coisa do tipo ou 2019 estamos em 12.25 12.25 é muita coisa e não vai baixar dez pontos em um ano não existe isso galera não tem como então é um processo de cinco anos demora para caramba até essa taxa descer estabilizar e o Brasil voltar a ter um consumo com crédito normalizado digamos assim então até isso rolar a indústria automotiva a indústria automotiva vai engatinhar nós não teremos veículos acessíveis vou dar um exemplo a eu li uma notícia uma notícia não é uma não foi confirmado tá que a Renault é um rumor que a Renault está pensando em tirar o quid de linha do Brasil porque vai chegar o card e eles querem simplesmente tirar o quid de linha porque o quid mesmo sendo o carro mais vendido deles é um carro que eles querem aumentar a lucratividade o quid não traz essa lucratividade que o card vai dar porque agrega valor eles podem cobrar mais caro e aumenta a lucratividade que o quid não tem é esse o caminho aqui no Brasil infelizmente e o que que ocorre a frota vai ficando mais velha os brasileiros menos acesso ao carro e as coisas vão ficando mais complicadas é esse o caminho do setor automotivo no Brasil tá que eu tô enxergando não existe fórmula mágica não tem como o governo botar um decreto baixar vamos do jeito que tá governo ávido por imposto e precisando desse imposto pra poder pagar as contas e ao mesmo tempo querendo que as pessoas façam o consumo e eu tenho visto também eu acompanho o economista sincero o charlão eu gosto muito do charlão e eu tenho visto eu ontem assisti um vídeo do charlão que ele fez três semanas atrás falando do da perspectiva do mercado brasileiro né perspectiva para 2024 ele foi muito ele foi muito equilibrado sabe ele não tá nem tipo vai dar zerda e vai e vai dar tudo certo ele disse que ele não tá muito esperançoso eu recomendo que vocês assistam tá o economista sincero e ele faz um apanhado aí do que que vai ser o futuro da economia do Brasil ele disse que ele não tem muita expectativa mas o Brasil vai se arrastando não teve avanço o Brasil tá no zero a zero não teve avanço então o grande receio é que de acordo com o charlão do economista sincero é que este governo ele tente fazer com que o brasileiro consuma se endivide porque o brasileiro se endividando a economia vai a qualquer custo e o que que é qualquer custo de acordo com o charlão é que a conta vem daqui a cinco anos que de acordo com o charlão do economista sincero foi o que aconteceu em 2013 e 2015 de acordo com ele e que faz todo sentido ele disse que o problema e aí de acordo com o charlão eu dou o crédito porque isso não é uma tese minha é a tese do charlão do economista sincero de acordo com ele a bonança que nós tivemos entre 2010 e 2011 foi porque o governo Lula e eu não estou falando isso de forma partidária mas uma visão fria de mercado e é mesmo tá gente porque tem gente que acha que tudo é partidário tudo é ideológico não é eu tenho que citar questões políticas porque eu estou falando de economia de mercado e o governo Lula de 2010 e 2011 fez o tudo ou nada para o povo consumir e eu digo isso porque na época eu comprei um carro sem dar entrada estava no shopping andando no shopping comprei um carro porque eles falam vem aqui comprar um carro aí eu simplesmente entreguei meu RG comprei um carro eu comprei um carro em 2010 no shopping andando no shopping comprei um carro pronto sem dar entrada zero de entrada e foi assim em 2010 e 2011 o que aconteceu o governo ele quis eu estou falando com com experiência vivida crédito crédito se dividem se dividem brasileiros os consumos vamos para frente e aí saiu na capa da veja lá o brasil com o cristo redentor foguetão e depois foi para onde o foguetão caiu que aí bateu que é exatamente isso que o charlão ele está prevendo tese do charlão lá do economista sincero esse reflexo veio três cinco anos a frente e isso caiu no colo da tia Dilma porque e ele acha que o lula vai fazer isso de novo agora em 24 vai botar todo mundo para consumir embora povo consome 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 aí sim de vida só que a situação está diferente o congresso não está na mão dele a situação está bem diferente estamos numa situação desfavorável para ele simplesmente fazer o que ele acha que pode fazer entendeu e botar a conta lá para frente cinco anos depois não será fácil não será assim então por isso que nós estamos numa situação bem difícil então para quem acha que o mercado automotivo vai ser um mercado profícuo vai ser um mercado que funcione bem que venda muita coisa que tenhamos carros elétricos híbridos e variedade de carros e eu não enxergo isso tá eu enxergo o mercado retraído eu enxergo carros caros carros inacessíveis sem evolução não teremos evolução carros que vêm de fora os elétricos plug-in virão para cá virão mas até as fábricas se estabelecerem os chineses se estabelecerem com fábrica são cinco anos quatro três cinco anos até eles montarem a estrutura fabril botar tudo tudo para funcionar operar é dois mil e trinta galera dois mil e vinte e oito dois mil e trinta presta atenção bota dois mil e vinte e oito pronto dois mil e vinte e oito até a bio id a great ball motors eles se estabeleceram e começar a atacar o pau vendendo carro então demora e aí vai bater os cinco anos que eu tô falando são cinco anos de taxa de taxa selic alta cinco anos sem consumo e aí o que que as montadoras estão em desespero porque a lucratividade deles caiu não é porque eles estão deixando de vender e perdendo lucratividade mas a lucratividade que eles tinham lá tá perdendo eles não querem perder a lucratividade e aí o que que eles fazem choram vão dizer que vão demitir pessoas aí vem a gm demite mil e duzentas pessoas e vem o governo não peraí calma 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 peraí que eu vou te dar um benefício aqui calma a estelantes que tá lá em pernambuco dois mil e vinte e quatro e acabar a isenção o governo peraí 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 não vamos dar mais cinco anos aí toma aí mais cinco sete anos aí pra vocês vai fica aí até 2030 os caboclo vão ficar lá sem receber sem pagar imposto o imposto total né tem isenções paga o imposto claro mas tem isenções fiscais estelantes lá no pernambuco é errado não mas por que que eles estão recebendo esse estímulo e eles e o governo tá dificultando cada vez mais outras marcas virem pra cá tudo bem tem a questão da proteção mas o Brasil e engraçado é é o que eu volto pro sérgio abib que ele fala lá no no podcast a roda que eu recomendo vocês assistirem ele fala o brasil é um país protecionista e essa proteção esse protecionismo constante ele ferra a gente porque pra tudo tem protecionismo tudo 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 é protecionismo e ele cita pra fechar esse meu raciocínio que eu tô sempre fazendo citações né ele cita a eu não tô dizendo que isso é parâmetro pra gente tá que a gente tem que é seguir o o que a a austrália fez até porque eu não concordo ele cita o que que acontece com a austrália alguns anos a austrália ela tinha o segundo carro mais caro do mundo junto com o brasil aí chegou lá o primeiro ministro o governante lá disse ó vão as montadoras chorando ah eu quero tá bom pode ir embora vamos embora vamos importar carros e aí pô acabou a indústria acabou a indústria de carro lá na na austrália acabou não tem mais indústria de carro eles optaram em acabar com a indústria automotiva e eles importam carros o carro hoje tá no custo de de aquisição equivalente a outros países do padrão da austrália que não equivalia por que que o nosso carro é caro porque nós pagamos por isso nós mantemos esse imposto por causa do protecionismo gente e o protecionismo ele funciona pra gente gerar emprego mas é sabe ouroboros é a cobra comendo o próprio rabo velho não tem jeito já que isso não é bom então não adianta pessoal aí do pt pessoal da situação ficar fazendo beicinho pode fazer beicinho não tô nem aí mas essa é uma situação que acontece não adianta ter só o protecionismo sem a gente estimular a indústria porque o que a gente vê aqui no Brasil e eu apoio geração de emprego já disse aqui uma vez vou citar o Felipe do opinião sincera o Felipe ele sempre fala é importante nós termos esse tipo de imposto para os carros chineses para a gente poder gerar emprego aqui para que essas montadoras chinesas elas venham para cá eu sou a favor disso mas não é simplesmente vocês verem só nessa ótica é entender que tá bom ó eu vou botar esse imposto mas vem para cá gera emprego aqui beleza mas vamos baixar o imposto venham para cá outras empresas bora bora venham venham a gente quer industrializar trocar ideia bora lá vamos trocar tecnologia venham mas não adianta o imposto aqui protecionista ele nos congela ele nos deixa travados então a galera aí do PT a galera da da situação se não tem uma visão assim e pensa que que ah porque o capitalismo selvagem tá a gente vive no capitalismo é isso aí a economia tem que fluir não adianta só ficar pagando protecionismo e a gente não ter a indústria respirando vindo novas empresas para cá e simplesmente defender GM Stellantis a Ford se picou GM Stellantis e Stellantis né não adianta não adianta e Volkswagen não adianta ficar só protegendo essas três indústrias porque eles só querem mais lucratividade mais lucratividade e a culpa é nossa nós exigimos esse protecionismo elegemos os governos e esse governo gera o protecionismo que faz o nosso carro ficar mais caro assistam o conteúdo da roda o Sérgio Abib claro que ele tem um viés político contra o governo do PT ele tem aí filtrem filtrem quem não gosta do cara que é contra o PT você que é da de esquerda filtra filtra você que é de direita filtra também veja somente o conteúdo o porquê das coisas e vocês vão ver que é o Ouroboros é a cobra comendo o próprio rabo não adianta você vai pagar mais imposto aumentar o protecionismo para as empresas que cá estão e a gente fica nessa loucura que está aqui pagando o carro caro é isso galera eu não tenho nada contra o governo do PT muito menos o governo de direita quando está fazendo um bom trabalho porque eu penso também no social não adianta a gente só pensar no capitalismo selvagem vamos botar o consumo e aí o povo ficar morrendo de fome desgraçado lá tem que equilibrar tudo mas o que eu vejo hoje no Brasil é que a estrutura do Estado está cada vez mais inchada e a gente não vê a industrialização e não adianta a gente só ter o agro estamos ferrados e se esse governo ele quer que as pessoas consumam o carro porque é isso que ele quer o Lula ele repete tudo lá da primeira década está fazendo tudo igual em relação a essa estratégia o povo tem que consumir carro o povo tem que consumir claro tem que consumir para a economia circular mas não adianta porra você beneficiar Stellantis Volkswagen e GM tá aí aí são multadoras pilantras velho os caras entregam um carro merda vão fazer o que? a Renault pensando em tirar o Quid o carro mais barato do Brasil para botar o Cardion que não é barato vocês já pensaram nisso? como eu disse protecionismo ele é bom para gerar emprego mas ele só nessa função de gerar emprego ele destrói nossa economia ele destrói a evolução da indústria automotiva então pode parecer que tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com o que o o Dacírio falou mas tem eu vejo uma indústria automotiva muito muito travada muito lenta sem nenhum tipo de de fomento e pouca concorrência que é o que acontece hoje com a gente motociclismo o que vocês vêm de concorrência? nada a Honda ela samba na tua cara lançando uma moto de 24 cavalos vírgula 8 a 34 mil reais na concessionária em média 35 mil reais na concessionária e dane-se não tem concorrência e nos carros vai acabar seguindo essa linha tá bom? então quem for de esquerda e levar pro coração vá pro inferno quem for de direita achando que eu estou pegando leve vá juntamente pro inferno os dois lados eu tô tendo uma visão de mercado uma visão fria o que que eu desejo? o equilíbrio porra equilíbrio tem que ter protecionismo? tem pra gente poder trazer essa empresa pra cá pra gerar emprego beleza só isso? não, pô baixa o imposto baixa o imposto todo mundo aqui no brasil não adianta você ficar mantendo essa indústria aqui e botando imposto lá em cima no brasil não a não 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 Obrigado.